Música Você pisca e o seu Antônio faz o que? Está quase terminando já Não é seu Antônio? Espera Espera que é longe Está mais longe do que quando começou Não é seu Antônio? É aqui quando começou O espaço aqui Do lado das calças É? Está fazendo cálculos de onde ia pôr as coisas dele É lógico Ainda tem que ir, né? O espaço tem reduzido agora Pois é, né? Oi pessoal Hoje já é outro dia Seu Antônio demorou Ontem, né? Não demorou, acabou super tarde Porque ele estava sozinho, né? E olha o tamanho desse bichão Qual que é o nome desse guarda-roupa, baby? Havana 2 O nome dele, gente Eu vou deixar aí na tela É Havana 2 Sete Portas Tá? Cuidado que ele também existe O Havana 2 Oito Portas E é completamente diferente O layout dele dentro, tá? Então esse é o Sete Portas Então se você gostou Quiser comprar É... Se atenta a isso, tá? Existe o Oito Portas Que é completamente diferente por dentro E o meu que é o Sete Portas Que ele é mais funcional Por incrível que pareça É uma porta menos Mas ele tem melhores divisórias por dentro A gente comprou nas Casas Bahia No site Mas ele tem no Ponto Frio Americanas.com Qualquer site que você entrar Você encontra E eu também encontrei ele Na loja física das Casas Bahia Então se você não é adepta de site Tem medo de comprar Pode ir lá na loja Que eu vi lá E ele também tem a opção De portas de outras cores, tá? Com preto e branco Com cor de madeira É que eu quis todo branquinho, tá? E aí o que eu fiz? Eu fui na loja Olhei Peguei, né? No material Peguei pra ver a qualidade E aí fui e comprei pela internet Porque eu tive um desconto aí Nessa brincadeira aí De uns 100 reais pra mais Só por ter comprado na internet Consegui frete grátis As Casas Bahia tava cobrando frete Então às vezes vale a pena Comprar pela internet sim Porque vocês já sabem o material, né? E é uma marca muito boa A marca Batira Que é uma marca que eu já conheço Então valeu a pena ter comprado Pela internet Pelo fato de já conhecer Como que era dentro Como que era o produto E já conhecer a marca Então agora o Clayton vai abrir Abre pra mim, meu amor As portas Pra mostrar pra vocês Ó aqui Esse ladinho aqui Que é o dele Né? Palhaço É... Tá vendo? Tem aquele cantinho ali em cima Aí tem um cabideiro E tem mais um cantinho ali embaixo Aí aqui no meio Abre outra, meu amor Aí ali em cima tem o maleiro Que já tem dois travesseiros ali perdidos Aí tem aqui a parte do cabideiro Esses dois ganchinhos não vêm incluso, tá? A gente tirou do outro E pediu pro seu Antônio por ali Aí tem essa parte aqui Que eu achei super funcional E duas gavetas Que não são tão grandes Mas são bem utilizáveis É chamão E ali embaixo ainda tem uma partona assim Dá pra você colocar caixas organizadoras Que é o que a gente vai fazer E eu vou mostrar pra vocês A brilha do meio, baby Ó A do meio tem todas essas divisórias aqui, ó Uma criança tossindo ali E aqui tem bastante divisória, tá vendo? Dá pra colocar bastante pilhazinha de roupa Caixa organizadora Abre ali o outro lado Eu vou achar aqui do outro lado Ó, ali é igual, tá vendo? Aí também coloquei uns ganchinhos ali Pra colocar os meus colares Aí as caixas organizadoras A gente comprou no Mercado Livre Mas eu vou mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas, tá? E aí valeu mais a pena ter comprado lá O preço excelente Qualidade inquestionável Mas aí eu vou mostrar no vídeo de comprinhas Então já se inscreve aqui no canal Pra você não perder, viu, colega? Abre aí, amor, o outro lado E ali é igual Semelhante ao outro ladinho Tá vendo, ó? E tem a partinha ali embaixo, ó E ficou assim, gente, ó Ali, ó Deixa eu mostrar aqui perto, ó Mesmo... Não, amor, deixa aberto Pra eu mostrar o espaço que ficou Mesmo abrindo a porta A cabeceira ainda não tá na parede Mas a gente ainda vai pregar Vai pregar A prateleirinha ali E olha o espação que sobrou Aí vocês vão falar Cá, por que você não comprou de porta de correr? Porque primeiro que eu já tive uma experiência ruim Com guarda-roupa de porta de correr Claro, né? Não é porque eu tive uma experiência ruim Que nunca mais eu vou ter Mas eu... Não sei Não bateu E outra Quando eu vi esse E vi que realmente as divisórias dele Atendiam a nossa necessidade Então eu nem lembrei Que ele não era a porta de correr, gente E vocês viram que ele não ocupou um espaço, né? E aí eu pretendo no futuro Mandar colocar um espelho nessa porta do meio aqui Bem legal Pra, tipo, a gente já aproveitar a funcionalidade, né? E é isso Agora o Clayton vai limpar por dentro ele Vai passar um... 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 Lustramóveis, né? Pra tirar toda a poeirinha da montagem e tal E aí a gente vai começar a organizar Tem um mosquito no vídeo Olha! Câmera boa Pegou o mosquito E... E aí eu mostro pra vocês Gente, tô tão cansada Acho que dá pra perceber na minha voz, né? Esses dias têm sido difíceis Só pra vocês saberem Hoje é dia 24 de dezembro Já são 11 horas quase E eu preciso fazer todas as coisas Porque nós vamos receber uns amigos E ainda tenho toda a sala pra arrumar Mas o Clayton vai começar aqui Enquanto eu vou mexer em umas coisas de Natal E é isso, gente Esse é o guarda-roupa Mais uma vez Havana 2 Sete portas Compramos nas Casas Bahia E a marca é Bartira Tá bom? Então deixa o Clayton começar a organizar aqui Ai, vocês Não viram quase ele no vídeo, né? Essa semana Tô aqui dormindo A gente limpou tudo ontem, né? Troquei lençol Limpei todo esse protetor dele Com lencinho de álcool Tirei toda a poeira E agora Tá aqui Menina Tá abrindo o olho Não vou nem mexer Momento com fura Tirei nada Tchau Tchau Bom pessoal Terminamos aqui a organização Do guarda roupa A princípio vai ficar assim a organização Mas aí depois no dia a dia a gente vai vendo Aí o que vai ficar Enfim né Então já acabei as doações, já doei tudo O que ficou é o que por enquanto vai ficar né Aí se rolar depois doa mais coisa Enfim, mas é isso que vai ficar Lembrando que todas as informações Sobre o guarda roupa, link né Da loja onde eu comprei, eu vou deixar aqui embaixo E se atentem que esse é o modelo De sete portas, tá gente Porque também tem o de oito portas E esse se você quiser exatamente igual É esse, é sete portas, tá bom Fiquei com o lado de cá Porque já era antes, então assim Parece que a gente já se acostuma né Que nem lado de cama, quando você dorme Tenho certeza, se você mudar a cama de lugar Provavelmente você vai manter o lugarzinho Que você dormia antes Então ficou esse lado aqui pra mim Então ficou essa parte aqui pra mim E a do meio E aí o Clayton ficou com essa parte aqui E em cima, bem, vou mostrar pra vocês Que é mais fácil, tá Então ficou mais ou menos organizado assim ó Aqui eu coloquei A minha maleta de maquiagem As maletas de maquiagem ali Aí tem um cheirinho que eu uso sempre Aí aqui ficaram as minhas roupas né Em tom de vermelho, laranja, azul Então vou continuar mantendo a organização por cor Porque eu acho que fica mais fácil né Fica mais organizado E eu sei onde eu vou pra pegar Outra coisa, se vocês estiveram ouvindo um sambinho aí de fundo Gente, é meu vizinho tá Ele ouve por ele, pela vizinhança inteira Então ignorem Aí aqui embaixo eu deixei calças que eu uso no dia a dia Leg, essas coisas assim Ali tem um sabonete que tá fechadinho Outro cheirinho E ali embaixo são vesti... Não, ali são pijamas Tá, então naquela caixinha ó Eu pus tudo em caixinha assim ó Porque é só puxar E fica mais organizadinho Essas caixinhas eu comprei no Mercado Livre Se eu não me engano foram Seis ou cinco caixinhas dessa Por cento e cinco reais É que eu comprei junto com a minha mãe Então por isso que eu fiquei meio confusa Aí aqui em cima ó Tá vendo ó Aí eu nomeei as caixinhas ó Fica muito mais fácil na hora de puxar Porque aí eu não fico pensando Poxa, que caixa é essa, que caixa é aquela Então ali ó Tem caixa de fronhas Que também eu tô em dúvida Se eu ponho ela dentro da box Mas como ainda tem bastante fralda Então talvez ela fique aí mesmo Aí tem a caixa de meias né Que eu deixei por baixo porque é verão Na verdade aí eu tenho meias E tenho cintas Sabe assim pra gente ficar um pouquinho mais magrinha Sabe? Então aí eu deixo ali, tá? Aqui em cima eu coloquei É... Blusa de bangalonga De ficar em casa Sabe assim no inverno Aquelas fininhas que a gente usa E aqui as mangas longas de sair Então ficou assim Então fica mais fácil Como eu saio menos do que eu fico em casa Logo ficou embaixo Ali eu tenho a minha necessaire de viagem Que eu deixo os produtos travel né Pequenininho pra viagem Aqui no meio Olha como ficou linda gente A organização Eu deixei os tons mais claros né Então foi do preto ao cinza ao branco Ao rosé e ao azul clarinho E aí aqui continua Tá vendo ó Deixa eu abrir aqui de novo Aí aqui ó Tá vendo ó Ficou azul escuro Verde E foi pro vermelho E vinho Bordou essas coisas Então eu deixei a organização assim Por cor Né Mantive os cabides transparentes Não deu pra tudo O do Cleito ainda ficou um pouco mesclado Mas depois eu compro mais desse aqui Aí aqui embaixo Eu peguei uma caixinha assim Só pra sutiã Aí fica mais fácil Tá vendo ó Logo ia ser um sutiã bege de mãe De amamentação Mas é o que tem pra hoje né Aí aqui as calcinhas Que eu não preciso mostrar né gente Aqui tem uma Eu deixei essa pequenininha assim É uns macacãozinhos que eu uso em casa Agora no verão Bem larguinha Tá vendo Aquele que a gente lava e já dobra e já guarda Então como eu uso muito no dia a dia Assim como Às vezes eu tomo dois, três banhos por dia Até pra quem tá amamentando é ruim né A mamãe tá suada Então eu deixo assim facinho Aí deixei um desodorante ali também rapidinho Aí coloquei aqui Nessa primeira gaveta Eu não arrumei por cor Eu queria muito Mas enfim Não deu Aqui são blusinhas de usar em casa E aqui são Essa parte aqui Eu deixei de blusinhas de sair E aqui de usar em casa Vocês também são assim gente Roupa de sair Roupa de usar em casa Aqui em casa é assim Aqui nessa caixa O organizador é enorme Eu deixei blusas de inverno De usar em casa também Sabe casaquinho mais grossinho? Porque aqui em casa é muito frio gente No calor é muito calor E no frio é muito frio Dá pra entender? E ali vestido de usar em casa Tá deixei tudo em formato assim ó De... Como se fosse gavetinho Só preciso pôr alguma coisa embaixo Pra não ficar arranhando E ali tá o meu planner do ano passado Que eu preciso esticar algumas coisas nele ainda Aí aqui na porta do meio Eu coloquei Ali tem blusa de frio Mais grossa Sabe casacão mesmo de inverno Aqui eu coloquei os meus vestidos De ir pra igreja Assim de sair Enfim Vestido mais socialzinho Tá vendo? Aí aqui eu coloquei as minhas calças É... De sair também De... Sabe? Não é calça de ficar em casa É mais calça de sair Aqui tem as minhas saias Sociais né ó Aqui tem uma bolsa jeans Que eu deixei ali também Tá vendo? Todas as minhas saias E aqui eu deixei embaixo calça jeans E short jeans E o meu pelinho De tirar foto Então aqui no meio Ficou assim a organização Pasmem Coube tudo que eu fiquei Tudo que eu não doei Coube dentro desse guarda-roupa Gente Fiquei muito feliz Ali em cima ficou uma caixa de necessaire E uma caixa dos lençóis das crianças né Que eu preciso também achar um lugar Pra organizar lá no quarto deles Por enquanto aqui Ali tem documentos Aí aqui Tem... Aqui ficou a parte do cleito né Os ternos As camisas dele Ali as coisinhas dele Ali meia, cueca É... Produtos de... Ui! Higiene dele Perfuma, essas coisas E aqui o relógio As coisas dele Gaveta também Né? As gavetas dele Que também não tá muito cheia E já está né Bagunçadinha Porque eu organizei esse aqui Agora há pouco Ele já futucou aqui Aí ali embaixo Eu tenho uma caixa de esmalte Ali aquela branquinha Caixa de secador Chapinha né E ali a caixa do tênis dele Então a parte dele ficou assim Homem sempre tem menos coisa né gente Paciência né Aí aqui ó Virando aqui essa portinha do lado Ele colocou as jaquetas dele Tá vendo ó Jaqueta de couro Jaqueta de jaqueta As blusas de linha dele Assim que é de zíper Ele colocou aqui Aqui ficou bermudas e calças E calçadinhas e bermudas Ele fez uma miscelana ali Porque na verdade a parte dele É ele que arrumou Então ele fez E ele entende Então eu não vou ficar futucando não Deixa que ele se entenda ali E ali embaixo gente Tem as blusas de frio grossa Bem sabe É blusa de linha Inverno Ficou bem ali embaixo E ali em cima A gente colocou o inalador E tem essa caixa aqui Que é a caixa de viagem Que eu falo Que tem maiô Biquíni Boné É muito bom gente Você tem uma caixa organizadora Para cada coisa Porque você vai no foco Quando você precisa Então fica muito mais fácil Então quando eu sei Que eu vou viajar Que eu vou para um clube Ou alguma coisa É ali que eu vou achar as coisas A gente também tem a caixa de inverno Que é a caixa de luva Toca Essas coisas Fica embaixo do box Porque também fica mais fácil Então se eu sei Que eu quero uma luva Uma toca da gente Mais grossa assim Eu vou na caixa de inverno Então fica a dica aí Para vocês de organização também Então ficou assim gente Eu vou abrir tudo E dar uma geral para vocês De longe Para ficar mais fácil Tá bom Bom pessoal Então foi essa organização Que ficou aqui Ficou muito bom Gente Embora seja um guarda roupa Bem menor do que a gente tinha Na vida A gente se adapta Tudo Tudo na vida A gente se adapta Então amiga Não chore Não reclame A sua situação atual Porque você se adapta Eu achei que Eu não ia dar conta Achei que tipo Ai não Mas eu tenho muita roupa Ele não vai caber Eu vou ter que usar O guarda roupa das crianças Com o que eu fazer Não tive que fazer nada Só doei O que eu não estava utilizando O que está aqui São peças realmente Que eu gosto Que eu tenho apego Que eu uso E aí eu acabei ficando E é isso Estou muito feliz E o que me ajudou Bastante na organização Foi as caixas organizadoras Que eu mostrei para vocês Então fica aí a dica Para vocês Que ajuda E muito Então Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui E o próximo vídeo Será o tour Pelo quarto Né gente Vamos acabar De organizar as coisas Colocar tudo no lugar E o próximo vídeo Já é o tour Não sei se o próximo vídeo Do canal Porque eu também Não quero ficar só Postando o mesmo conteúdo Na sequência Mas O próximo vídeo Que eu vou mostrar Para vocês aqui Do quarto Será o tour Tá bom? Fiquem por aí Já se inscreve Acompanhe no Instagram Deixa o like do amor E bora para o tour Desse quarto Tchau Tchau